Eu discordo muito, né, o título de rei do rock do Elvis Presley, né, talvez uma questão de marketing de mídia, né, mas por causa de uma questão racial ali, né, que o rock não nasceu com o Elvis Presley, né, e, enfim, né, o título de rei do rock vem uma questão de apagar, né, uma cultura inteira, né, que o rock, ele vem de uma cultura afro, né, e o Elvis Presley veio apagando, né, apagando tudo, né, e dizendo que não, os brancos, né, enfim, tem muita crítica, mas aí eu tô bem, sou problematizador demais, mas o Fred Mercury, pra mim, ele tá lá no topo, assim, sabe, pra mim, tá ainda acima de Michael Jackson, no sentido de arte, sabe, o artista Morbitt, então, é, eu acho que pra mim, assim, é o artista Morbitt, sabe, o artista que referência total, e eu acho que ele conseguiu se sobressair, vamos em vista a diferença dele dentro de uma sociedade que é muito mais preconceituosa do que a sociedade americana era na época, né, tipo, assim, a coisa, assim, de ser considerado como um crime, né, ainda ser homossexual, e ele, pô, sempre liderando a banda, e acho que ele já começou a carreira já falando que ele era homossexual, né. Inclusive, a mídia caiu muito em cima disso, né, na época. Não, na verdade, ele nunca falou que ele era homossexual, né, ele sempre falou que ele era bi, né, inclusive, isso, isso existe uma, uma discordância muito grande, tipo, um atrito muito grande dentro da própria comunidade LGBT, né, que fala sobre a invisibilidade bi, né, que, inclusive, no filme, foi trabalhada essa história de que falava que, na verdade, ele era, ele dizia que ele era bi porque ele era confuso, que, na verdade, ele era gay, só que ele ficava com mulheres, ele, cara, um dos maiores amores da vida dele foi uma mulher, né, Então, tipo, a gente não tem como saber, né, mas eu acho que é realmente mais provável que essa questão da homossexualidade seja uma forma de apagar mesmo, de falar que, ah, o cara que gosta de homem e mulher é confuso, sabe. Não necessariamente, né, ele sempre bateu nessa tecla, né, de que eu não sou confuso, eu gosto dos dois, sabe. Mas, talvez, agora, nesse momento, eu estou namorando um cara, né, há cinco anos atrás eu namorava essa mulher, né. Então, tem um, existe muito esse tabu ainda, né, que o filme, supostamente, explorou de uma maneira muito triste. Triste no sentido de ruim, eu não vi o filme até hoje. No sentido de que ele fala que o Michael, que ele era confuso e que, na verdade, ele era bi, né, que ele era, que ele era gay. Tipo assim, ah, ele tomava uma cerveja e ficava com vontade de beijar uns caras, é isso? É, tipo... Deu a entender isso aí, real, cara, no filme. Não sei se tu chegou a assistir. Não, não, assisti a não assistir. Deu a entender isso, né, tipo, porque, sei lá, eles usavam uma droga ali e ficavam afim de pegar uns caras, entendeu. Tipo, uma parada assim, quando, na verdade... É, parece que tem uma cena, né, que uma ex-namada dele fala, né, que, ah, na verdade você é gay, você que não sabe, sabe, uma coisa meio... Só que eles romantizam no filme, só que, para a comunidade LGBT, isso é uma coisa tóxica demais, sabe, tipo, tu tá apagando a identidade da pessoa, né. Sim. Então, cara, inclusive isso aí é o que me faz, assim, me faz, entre aspas, endeusar o Fred, porque, assim, na época, tu se assumir, né, a tua sexualidade, cara, na época era uma coisa assim que tu era excluído. Nossa. E ele sempre foi muito autêntico, cara, e ele botava isso e não tava nem aí, sabe, eu acho muito massa isso, cara, isso me faz, assim, curtir demais. Eu gosto de descrever ele, assim, como um roqueiro rebelde, mas com respeito. É, cara, é um roqueiro elegante, né. Isso, exatamente, elegante, é. Eu ia abrir um parênteses, só para não deixar o Johnny no vácuo, mas depois a gente chega nesse assunto, né. Frank Sinatra, lembrado só por músicas nos filmes, mas eu não só concluí primeiro o Fred Mercury, né. Só citando a pergunta. Só para ele não ficar triste, né, que a gente não tá lendo. Mas então o Fred Mercury, né, o rebelde com respeito. É, cara, assim, eu vejo ele como realmente, não sei se respeito, mas elegante, cara, sabe, tipo, ele tinha uma pose. Nossa. E, cara, a performance de palco do cara era fenomenal, cara. Cara, eu me pergunto até hoje, assim, se não existia, na época não se falava sobre praticamente, né, mas eu me pergunto se não existe também ali uma questão de gênero também, sabe, talvez uma nominariedade, uma questão de, não sei. Provavelmente, né. Mas até pelo nome Queen, né, talvez, né, será que não tem uma... mas, enfim, aí já é a gente, né, criando, né, ideias. É que na época não se falava sobre isso, né. De repente nem ele sabia também, né. Mas, enfim, cara, eu só queria comentar de novo sobre a performance de palco do cara, assim, do Fred, só para encerrar o assunto. Se tu ver qualquer clipe ou show que, assim, tem uma coisa para mim que eu me arrependo, entrasse, mas eu não tenho como me arrepender porque eu não existia na época, era, cara, ter tido a oportunidade de ir num show do Queen, cara. É, por exemplo, eu nem era nascido, mas, enfim. Cara, eu queria muito ver isso de perto porque, assim, é uma performance que... Tanto que falam que ele era o cara que, assim, a multidão era um só com ele. Tipo, assim, ele conseguia domar as pessoas, sabe, ele envolvia as pessoas junto na música. Tem até aquele vídeo viral, né, fazendo aqueles vocalizes, né. Vocalizes, é. Ele começava o show, geralmente, com aqueles vocalizes, no meio, às vezes, né. Bom, daí tem a Will Rock You, que é uma música para envolver o público. Para a palco, né. Para, tipo, a performance total. Então, assim, cara, ele é um artista fora de série, cara. Sabe que os artistas que conheciam ele na época diziam que, né, todo artista, ele geralmente toca muito bem, só que quando chega no palco, geralmente tem uma quedinha, né, uma quedinha de habilidade. Dizem que Fred Mercury era o contrário, né. Quando ele chegava no palco, ele conseguia se soltar, sabe. E aí que ele mostrava quem realmente ele era, né. Era uma coisa muito louca. Cara, eu fico ruim, né. É meio que virou uma lenda urbana, quase, né. É uma coisa meio que, é uma entidade sobrenatural, né, Fred Mercury, né. O que é ser Fred Mercury, né. Me inspira demais, cara. Me inspira, assim. Bah, para mim, não tem, assim, como ser mais inspiração. Demais, demais, demais. Show, show. E não é porque do rock, né. Porque, às vezes, a gente tende a achar que, bah, né. Para mim, o artista mais referência sempre foi. Eu acho que ele juntou muito, né. Porque ele junta tudo, exato. Para mim, ele junta tudo. O que eu vi, o Queen não é só rock, né. Não é, não é. A música do Queen é... Para mim, o Queen, ele começa a abrir, a quebrar essa barreira, né. Entre o que é rock e o que é pop, né. E o que é, enfim, o que é música clássica também, né. Quando tu chega no Bohemian, né. Bohemian Rhapsody. É.